Doente de amor Em uma boate Aqui na zona sul A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Incurada a dor Neste mal de amor Na boate azul E quando a noite Vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes Da vida noturna Se foram doidos A dama Da noite que estava Comigo também Foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Tive que sair No nome daquela mulher A flor da noite Da boate azul E quando a noite Vai se agonizando No clarão da aurora No clarão da aurora Também foi embora Também foi embora Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite A flor da noite Da boate azul A flor da noite A flor da noite A flor da noite A flor da noite